Bom dia, nossa internauta! Hoje, sexta-feira, gente, dia 16, a nossa localização é aqui na Feira dos Peixes. Hoje aí, gente, já se aproximando, é claro, a Semana Santa, não é verdade? O tempo da quaresma, são aí 40 dias que a população, assim, costuma consumir mais peixes. A gente hoje veio aqui na Feira do Peixe pra gente saber como é que tá a comercialização, os preços, aquele pescado mais em conta pra você aí, nosso ouvinte, essa reportagem especial pra você. Vamos mostrando aqui, Riquelme, já estamos aqui, olha, na Feira do Peixe, viu, muitos peixes por aqui, gente, muitos de verdade, olha o tamanho desse peixão, olha, ele já vem mostrando aqui pra gente, então a gente vem mais pra perto aqui, Riquelme, pra gente saber aqui a promoção, olha, o peixe mais em conta, o que sai mais, a gente vai já conversar com ele aqui, deixa eu tentar chegar perto aqui, bom dia! Bom dia, o carro-chefe da peixaria aqui é o Cará, tá bom? O Cará! Mas temos, é, xarel, cavalo, atum, serra, camurupim, todo tipo de peixe da praia nós temos aqui na, na peixaria toca do peixe, tá bom? Tem o Cará, tem tudo quanto é peixe, variedade de peixe, tá bom? E o preço é o melhor da cidade, tá bom? A qualidade não tem igual. Qual é a sua expectativa pra esse período aí, em que as pessoas costumam consumir mais peixe, nesse período aí, já se aproximando da Semana Santa? Ó, é de alcançar uma meta que eu tenho aí, todos os anos a nossa meta, é bater a meta do ano passado, né? É, mais ou menos mil quilos de peixe só de praia, né? Pra poder vender, e peixe da água doce também, variados também, né? Então a gente tá correndo aí, né? Qual é o peixe mais em conta, qual é o mais comercializado e o mais em conta aqui na sua, no seu estabelecimento? Ó, o peixe mais comercializado aqui, que é o carro-chefe da peixaria, é o Cará, do Açude, tá bom? É a tilápia, a famosa tilápia. É, nós vendemos bastante, é em torno de mil quilos aí por semana, tá bom? É o precinho mais em conta? É dezenove reais o quilo, tá bom? E o mais caro? O mais caro chega em torno de 35 reais, que é o da praia, ok? Tá bom, muito obrigado, viu? Obrigado a você, meu amor. Obrigada aí, é isso gente, estamos aqui na Feira do Peixe, e vamos agora em outros estabelecimentos pra gente saber mais por aqui. Gente, continuamos aqui na Feira do Peixe, estamos aqui com o Eudes, né? E claro, a sua comercialização de muitos pescados por aqui, e agora a gente vai conversar com ele, saber um pouco dele, qual é a expectativa agora pra esse período aí da quaresma, né? Vem se aproximando aí a Semana Santa, e muitas pessoas consomem peixe, eu tô vendo aqui, olha que tá recheado aqui, viu? É, muitos pescados de todo tipo, então eu quero saber de você, como é que tá a sua expectativa, qual é o peixe que vai ser mais comercializado por aqui? Você tava comentando comigo que agora que vai começar, né? É, agora que vai começar, né? Porque a nossa expectativa é de ser bom a Semana Santa, né? Com fé em Deus, a quaresma é que tá começando agora, né? E o peixe mais comercializado aqui é o caratilápia, é a curimatã, é o xarel, é tucunaré, né? Tá entendendo? Qual é o menor preço dos pescados que a população pode encontrar aqui? Qual é o mais comercializado e o menor precinho? É, o peixe mais em conta que a gente tem aqui é a curimatã, né? É a girigoinha também, é aqui, ó, é o atum salgado, né? Os preços tá razoável, né? E o mais caro, qual é o mais caro? O mais caro é o peixe da praia, né? Com certeza, é o cará, é o cará da praia, né? É o xarel, né? É o camurupim, é o peixe mais elevado o preço, né? Então tá bom. O mais caratinho é o peixe d'água doce. Olha, coisa boa, então tá bom, Elds, muito obrigado, viu? Pelo carinho da sua participação aqui. Tá bom, muito obrigado a vocês, tá? Gente, estamos agora com ele, o Zé do Peixe, que já trabalha aqui, gente, nessa comercialização dos pescados aqui em São Benedito há mais de 20 anos e é claro, a gente tá aqui pra conversar com ele, pra saber aí o preço dos pescados, a expectativa pra essa quaresma, essa Semana Santa. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Rapaz, a gente tá aqui com a expectativa, mas tá tudo mudado, né? Hoje as pessoas não, elas não tão mais com aquela tradição, né? De chegar a Semana Santa, quaresma, você tá vendo aqui, hoje nós estamos na sexta-feira e o movimento fraco, né? Mas a gente tá vendendo bastante peixe, tá entendendo? Porque eu vendo também em atacada e em varejo. Hoje mesmo em Teresina a gente tá abastecendo lá um bocado de cliente lá, então lá tá saindo bastante, a capital sempre sai mais. Agora no interior tá muito mais fraco, ó, você tá vendo aí. Mas hoje a expectativa de venda mais de peixe é do tilápia, que é justamente esse daqui, né? Mostra aí pra gente, quanto é que tá custando aí? Hoje o tilápia aqui tá custando na faixa de 16 até 20 reais. Quando ele é maior, maiorzinho um pouco, peixe de 1,5 kg, 2 kg, ele custa na faixa de 20 reais. Mas aqui a gente tem o cará da pralha também, né? Tem o atum, tem o cavala, entendendo? Tem todos os peixes que você procurar. Ali também tem um filé, tem um filé ali na outra peixaria, tem filé, tem camarão, tem todos os outros peixes que a pessoa procurar, né? E aí a expectativa aqui é nós vender bastante peixe, né? Com certeza. Qual é o mais caro que a população vai encontrar aqui de pescado? O peixe mais caro que hoje a gente tá encontrando aqui, né? São os peixes do mar, né? Por quê? Porque é um peixe que vem diminuindo, não tem muito. Hoje mesmo, camurupim, esse cara da praia, atum, subiu muito o preço, cavala, entendendo? É os peixes que você vai encontrar mais caro aqui na região de pescado, né? É os peixes que vai estar o preço lá em cima. O tilápia tá mais ou menos, né? Dezesseis, vinte reais, dezoito. É o preço deles que tá correndo no mercado. Então tá bom, Zé. Muito obrigado, viu? Boas vendas pra você. Obrigado por você atender aqui a nossa equipe da Rádio Viapab FM. E é isso, gente. Estamos aqui, olha. A movimentação tá chegando por aqui. Você também veio garantir o seu peixe aqui na Semana Santa? Exatamente, foi. Aqui é o melhor peixe que tem. Aqui? É o melhor peixe? É o melhor peixe que tem. Qual é o seu nome? O peixe, Zé Maria. Ah, o Zé Maria que também sempre compra aqui os peixes na feira, né? Sempre eu compro aqui. É o melhor lugar que tem que ocupar peixe. Olha, muito obrigado, viu? Pela sua participação. E a gente vai encerrando aqui mais uma reportagem. Eu, Juliana Lopes e nosso querido Riquelme Rodrigues.